É, parceiro, tá achando que é moleza? Não é moleza? Ah, não, irmão... Salve, salve, família! É aquele que despedindo a voz, naqueles picos, aquelas crocantes, pra aquela reação, chama a vinheta e vão que vão. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vai ser remix com a rocha, ó, let's go, let it be, let it pop, hein. É live. Ah, sim. Ah, sim. É, sim. Ooh, tchau, tchau. O clip, p***? Mm, mm. O que é isso? Caralho, essa música é tão válida Muito Pô, minha voz fica melhor Cedo Nossa mãe que trabalha bem no tune Só ele que canta Pô, minha voz 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 Pô, minha voz